Eu não sei, gente, sinceramente, porque as pessoas ficam tão abismadas com esse tipo de coisa. Essas pessoas não são certas, gente. Vamos pro vídeo. Oi, povo santo! E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades. Meu comentário de hoje é sobre essa Daima Kátia, dessa criatura aí. Não é à toa que tantos livramentos Deus já deu essa mulher. Eu já conheço essa cidadona aí há muito tempo da internet, eu não tinha nem canal. Uma certa feita, ela fez um vídeo denegrindo a filha de Bruno Gaiá. Vocês se lembram da Tite, quando ele adotou aquela menina, né? Que hoje tá uma família linda, né? O Bruno Gaiá com a Giovana. E aí, depois ele adotou, eles adotaram o irmão da Tite, depois tiveram o filhinho dele. Uma família muito linda. Então, coisas que muitos de nós não temos coragem de fazer, né? Isso? Então, ali é uma família muito linda e uma família muito abençoada, que deixou exemplo pra muita gente. Então, assim, ela fez um vídeo denegrindo, né? A família do Bruno. Aí já teve outras coisas. A vida dela é esculhambar os brasileiros, é falar da gente. Falar mal de muitos youtubers, que se ela quiser falar de mim é problema dela, a mim não tá dizendo nada. E aí, depois, eu vi o vídeo aqui, essa semana, acho que foi ontem, do canal do irmão Januário do Espírito Santo. Canal do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, não, viu, gente? Porque as pessoas não estudam, não procuram saber as coisas. E acham que porque o nome do canal do irmão, do irmão, o canal do Espírito Santo, é canal do Espírito Santo de Deus. Não, é onde ele mora. Então, ele quis homenagear o lugar. Então, ele colocou esse nome. E aí, eu vi, o irmão, ele fez, acho que dois vídeos, eu assisti um vídeo, ela chorando. Gente, aquilo tudo é palhaçada dessa mulher. Essa mulher, você sabe qual é o que acontece? É como eu sempre falo. As pessoas que são tão obcecadas, não vê a Vitória Fernandes, você que tá clicando aqui, que clicou a primeira vez, essa Vitória Fernandes é uma tal de uma profetisa do apocalipse, segundo ela. Que só profetiza desgraça nessa plataforma. Então, quando ela vê que as visualizações dos vídeos dela estão caindo, esse povo, eles têm uma sede desacerbada, exagerada de fama. Então, eles apelam pra tudo. Eles apelam pra queimar Bíblia, né? Como ela pegou as páginas da Bíblia, queimou. E muitos crentes ficam em tempo de se suicidar com isso, né? Porque ela pegou, porque o intuito desse tipo de gente é tirar a paz das outras. Principalmente tirar a paz das pessoas que se dizem crentes. Entendeu? Então, eu vi esse vídeo. Eu pedi, sabe o que? A Deus, eu digo, meu Deus, tenha misericórdia. Porque enquanto você e eu ficam todos exaltados, dão os gritos, faz vida e fica todo inflamado, ela tá lá rindo da nossa cara, né? E Deus ainda está olhando com olhar de misericórdia, né? Ela sofreu um grande acidente, uma certa época aí, escapou do acidente. Gente, sinceramente, vocês já viram o rosto dessa mulher como tá deformando? Hein? Eu não sei, deve ser tanta plástica que ela faz, tanta plástica. Olha, gente, o mal por si, ele se destrói. Entendeu? Uma mulher dessa, ela é digna de pena. Ela pode falar dos brasileiros, ela pode falar isso, ela pode falar dos youtubers, ela pode chamar as pessoas de macaco, de negro, ela pode fazer o que ela quiser porque ela acha que a justiça divina não existe. Porque a dos homens realmente é falha, deixa a desejar. Mas ela pensa que a justiça de Deus não existe. Aí fez um vídeo chorando, dizendo que fez um exame, que tá com não sei o quê, e depois ela fez outro exame. Segundo ela, eu não tenho nada, uhul, glória a Deus, eu não tenho nada, gente. Uma coisa que eu digo pra vocês, que confiam em Deus, continuem confiando, porque Ele é justo. Ele é justo. Essas pessoas, elas querem chamar a atenção da mídia, elas querem chamar a atenção. Então, quando elas verem, a mulher fez um vídeo lá no elevador de calçola e sutiã, ó, com a bunda mostrando a câmera e os comentários lá. Essa mulher é desequilibrada, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Por quê? Porque as pessoas, é isso que esse tipo de gente quer causar. Eles querem causar raiva, eles querem causar ânsia de vômito, eles querem causar pânico, pra que você e eu fique todo desesperado aqui nessa plataforma. Porque quanto mais eles causam isso, e quanto mais a gente fica mais inflamado com essa situação, mais mídia eles vão ter. Vocês estão entendendo? Aí você pode até dizer, ah, Cátia, mas então por que você fala da Vitória Fernandes? Veja como é que eu falo dela aqui. É como eu digo, um dia ela já chegou a tentar tirar a minha paz, o diabo que usa ela. E ela própria que já é um cão, hein? É, é sim, é. Então, que tentou um dia tirar a minha paz, porque eu já fiz vários vídeos refutando, quando chegou um dia, eu disse, não vale a pena, eu vou fazer gozação com ela, e acabou com ela e com qualquer um que chega aí dando falsa profecia, né? Dizendo que Deus mandou, que Deus não mandou nada. Então, não adianta. Você sabe por quê? Porque os seguidores desse povo, eles estão cegos espiritualmente. Então, não adianta. Por mais que você pegue Bíblia, dê respaldo, mostre, eles não querem saber. Porque é o Deus deste século, o entendimento deles, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Se não fosse assim, não estava escrito na Palavra de Deus. Então, quando eu chego aqui e falo, que eu dou um versículo, alguma coisa assim, é para a maioria aí, para os meus amigos, que dizem, Cátia, graças a Deus, você abriu meu entendimento. E aqueles que ficam na moita, que às vezes assistem, comentam alguma coisa, dizendo que vai me ofender, se aquilo não. Uma hora eles caem na real, como muitos já chegou para mim, ó, Cátia, eu não gostava de você, não gostava do seu canal, porque você, eu acho que você é fofoqueira. Deixa eu continuar fazendo a fofoca. Porque enquanto essa fofoca estiver dando resultado, tá bom. É melhor você fazer uma fofoca dando resultado do que você dando profetado e levando as pessoas para o inferno. Vocês estão entendendo? Então, assim, uma mulher igual a essa, essa mulher, ela está se definhando. Se você for olhar vídeos dela antigo, ela tinha mais aquela aparência, uma pele mais bonita, a mulher está deformada. Você sabe por que ela está se deformando? Porque a própria ruidade que tem dentro dela, não está mais conseguindo ficar por dentro. A própria mesquinharia que tem dentro dela, não tem mais espaço. Então, ele vai começar a aflorar no rosto, na pele, nos braços, na coxa, a bunda começa a cair, hein? O nariz dela, tem gente que botou, você, Michael Jackson, não faz isso com o Michael Jackson, não, pelo amor de Deus, não compare Michael Jackson com aquele negócio. Não compara. Porque a tendência dela é piorar. E se ela estiver assistindo esse vídeo, e vou falar de mim que eu sou preta, minha filha, pode falar o que você quiser. E é aquilo mesmo e mais um pouquinho ainda que eu tenho para dizer. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, essas pessoas, elas são insaciáveis pela fama. Essas pessoas, gente, elas têm sede delas mesmas, entendeu? Então, muitas vezes passou muita coisa na infância. Muitas vezes passou muitas coisas, foi frustrada em um relacionamento, em uma beleza que queria ter e não conseguiu. Então, ela vai ter que liberar esses hormônios em alguém. E ela joga ninguém nas pessoas, né? Na mentira, na internet, os incautos que acreditam nela que ela não está nem aí para ninguém, porque ela quer fama. Mas por dentro dela, ela deita a cabeça dela no travesseiro e ela sabe que ela não é nada daquilo ali que ela fala aqui para vocês. Ela sabe que ela não é nada daquilo. Ela sabe que naquele momento ali é muito choro, ninguém está vendo. É por que eu sou assim, tão amarga? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu me mostro assim? Eu não quero ser assim, mas eu vou permanecer assim. Porque é isso que está me alimentando, alimentando o meu ego, o meu eu. É falar do país, é falar dos negros, é falar das religiões, é pegar a Bíblia, rasgar e tocar fogo para chocar os crentes. Hein? Porque a Deus, ela não choca de jeito nenhum. E a Deus, ela não está dizendo nada. Sabe por quê? Porque o que o homem semear, ele vai ceifar. E ela está ceifando. Você olha para a mulher, a mulher está... Você não vê nada. Você não vê nada. A mulher está com o cabelo feio. A mulher está com a pele feia. A mulher está com a boca feia. O nariz da mulher está sumindo. O que é isso? Hein? O que é isso? Ela mesmo está, ó, se destruindo. Ela está se decompondo. Ela mesmo. Então, esse é o comentário que eu tenho para fazer aqui sobre essa Dai Macarco. Entendeu? Né? Que fica curtindo, as pessoas se comovendo. Ela vai fazer vários vídeos aí, gente, para chocar. E continua fazendo. Ela própria traz doença para cima dela. Para chamar atenção. E depois ela diz que não tem aquilo. Para chocar as pessoas. Aí as pessoas que não tem visão espiritual faz vídeo. Ó, brincou com Deus aí, ó. Tá doente. Foi brincar com Deus. Foi queimar a Bíblia. Olha aí, ó. A mão de Deus pesou. E daqui a pouco ela não tá com nada. Sabe por quê? Para chocar e falar mal dos próprios crentes. E dizer, cadê vocês, o Deus de vocês? Eu falei aquilo, mas eu enganei vocês. E cadê o discernimento que vocês não têm? O foco dela é esse. Sabe por quê? Porque quando acontecer algo com ela, não é ela que vai vir na plataforma falar, não. Vai ter alguém para falar. Porque forças ela não vai ter. Aí a gente vai ver aonde é que tá chegando as consequências. Viu, gente? É esse vídeo que eu tenho para deixar para vocês. Outra coisa, gente, que eu vou falar aqui para vocês. Muitas pessoas falam, poxa, você tem uns vídeos muito longos de duas horas. Gente, ali não é vídeo. São lives. Lives são assim. É uma hora, são duas horas, são três horas. Dependendo do tempo que o dono do canal fica, entendeu? Então, assim, a gente faz a live. E deixa no gravado para quem quiser assistir. Mas não é live. Então, se você não tem paciência, não assista. Assista os menores, certo? E por isso que sempre eu vou estar aqui também fazendo vídeo para você. Tchau. Fica com Deus. Fica na paz. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino para receber todas as notificações. E compartilhe. Eesti o sino para deixar só. A gente, assim, ative o sino para receber todas as notificações. E scientifically. E a 10, assim, ative o sino para receber todas as notificações.